Hoje o MBV Responde tem uma dúvida super interessante, algo que eu incentivo muito as alunas do Mulheres Milvestres a fazerem, que é customizar e reaproveitar. A Gilda pergunta o seguinte, pode dar dicas pra pegar uma roupa de vovó e dar um ar moderno? Dicas de customização. Bom, acho que a gente reaproveitar uma peça que foi herdada ou uma peça que você usou num momento especial há muito tempo atrás e que de repente hoje não faz mais sentido, mas que tem um valor afetivo pra você, quer dizer que quando você olha, te remete àquela pessoa, àquele momento, àquela história, é super gostoso, super bacana, reforça o seu estilo pessoal, porque é algo único, algo que é seu, algo que faz sentido pra você e pra sua história. Então quando você consegue identificar essas peças no teu acervo, né, no seu armário e usá-las no seu dia a dia, você cria um estilo pessoal e uma identidade marcante. Eu adoro fazer isso, adoro incentivar as minhas alunas, a gente fez até uma brincadeira num exemplo que a gente teve de aluna, era trazer uma peça assim afetiva, antiga, e a colega tinha que montar um look totalmente diferente com essa, que foi muito, muito legal. Mas vamos às dicas práticas. Bom, por ser uma peça mais antiga, se você vestir com outra peça também, com ar antigo, vai ficar com cara de datado, vai ficar com ar mais envelhecido, mais senhorio. Então o que você precisa é pegar peças do lado oposto, pegar peças extremamente modernas pra coordenar com essa, extremamente joviais, extremamente criativas, pra criar um high-low. High-low é uma técnica de styling que é justamente misturar opostos. E aí vale novo e antigo, né, moderno e tradicional, vale caro e barato, então assim, uma camiseta de malha com uma peça de seda é um high-low. Então a minha dica é essa, faz um high-low com essa peça. Então se você tem, por exemplo, uma blusa super antiga da sua avó, pega uma calça de couro, um short jeans rasgado, uma bota, um boot mais pesado, ou até mesmo um saltão super sexy, uma bolsa pequena e cria um look festa. Tira essa peça do lugar onde ela tá, mistura o lado oposto, que você vai ter um look cheio de personalidade, atualizado, e que é uma delícia de usar. Tira essa peça do lugar.